O que as chuvas na região Nordeste Mineira não dão trégua, né? Uma reunião marcada para esta sexta-feira da Defesa Civil com a Polícia Militar, essa reunião então estabelece estratégias para o enfrentamento da situação, né? E a região está em alerta por conta da elevação do nível do Ribeirão Calhauzinho, né, Fantônio? Você vai falar pra gente dessa reunião e das medidas que estão, provavelmente, para serem adotadas em favor da comunidade, né, Fantônio? Me comércio, essa é uma determinação do comandante regional da Polícia Militar, o Coronel Sandro Heleno, de que todos os comandantes de unidades dos batalhões e das companhias, eles façam contato com as prefeituras para decidir estratégias em função desses temporais que começam a trazer transtornos. E no caso de Araçuaí, vale ressaltar que ano passado foi a cidade mais quente do Brasil, nos mais de 5 mil municípios, Araçuaí foi a mais quente e a prefeitura, inclusive, estava em situação difícil com a questão da seca e agora é a questão da chuva. Aliás, são 176 municípios no estado de Minas Gerais que vivem essa situação. Antes, nem bem tinham decretado situação, mal tinham decretado situação de emergência por causa da seca, aí veio a chuva. No caso de Araçuaí, o córrego Calhauzinho, como é conhecido, ele virou um rio. E aí, o que acontece? A situação em Araçuaí, Nicolamento, só não é pior por conta de uma barragem, uma barragem justamente no córrego Calhauzinho. E essa barragem é que retém a água e dá um suporte para não acontecer o que aconteceu em 1979, conforme conversava com o Sérgio Vasconcelos, ele falando que em 1979 a cidade foi duramente castigada por uma inundação, mas agora isso não acontece por causa da barragem. E essa barragem retém, mas mesmo assim o nível do córrego Calhauzinho, já virou quase um rio, ele trouxe alguns problemas. Essa semana nós falamos aqui de uma família que ficou ilhada numa caminhonete, teve que ser resgatada pelo corpo de bombeiros. E é justamente essa passagem que foi interditada, ela dá passagem da cidade Araçuaí para outras cidades, para outras comunidades, ela foi interditada por medidas de segurança. E essa reunião decidiu justamente que medidas são necessárias para proteger a população, evitar a questão de danos ou até perdas de vidas em função dessa subida do nível do córrego Calhauzinho, que já virou praticamente um rio. Mas é aquela situação, Nicoméde, a água sobe, a água desce. E o que retém, o que evita uma tragédia maior na cidade de Araçuaí é justamente essa barragem. Mas a Defesa Civil está atenta, fazendo um monitoramento do nível do Ribeirão Calhauzinho e as pessoas, Nicoméde, têm que colaborar, têm que fazer a parte delas, ficar atenta. Se subiu o nível, saiam de casa, procuram local seguro. Ok, Nico? É, está dado o recado, inclusive, né, Fantônio? A gente viu aí isso, essa água, ela sobe de uma vez, ó. Estavam mostrando na primeira imagem ali o Ribeirão Calhauzinho com a água bem miúda, né? De uma hora para outra, sobe o nível, né? E é de forma, assim, avassaladora. Agora, dependendo da situação que a pessoa está, não dá para sobressair, não. Ainda bem que não estamos falando de nenhum problema relacionado a feridos e mortos, né, em decorrência disso. Aí, um pouquinho da água aqui está, ó. Hã! De uma hora para outra, o que é que virou? É. E você mencionou um ano aí, Fantônio, em 1979. Ô palavrinha que é traumática para a nossa região, né? Especialmente o governador Valadares, né? Que teve uma enchente avassaladora em 1979, né? Misericórdia. Que Deus abençoe o Nordeste Mineiro, né? A chuva é bênção, né, gente? A gente precisa tomar cuidado, evitar ficar jogando lixo nos ribeirões, nos córregos, fazer a nossa parte de manutenção, cuidar da natureza, porque está tudo esquisito. Está chovendo na hora que não é para chover, o volume da água é maior e os estragos vêm aí, né? A gente invadiu também o leito dos rios, né? Convenhamos, né? A gente invadiu onde era o habitar, né? O habitar de rio é duro, né? É, mas é a área do rio, é onde ele mora, é onde ele mora. Obrigado, viu, Fantônia, sua informação.